MÚSICA Meu Deus, o despertador! Ai, ai, acorda, acorda! Noa, estática, acorda os seus canhão! Ai, que foi? Que despertador, o que despertou? O despertador, meu filho, pra gente ir logo pra aquela região onde tá cheio de relâmpago, que deve estar cheio de Pokémon. Entendi, entendi. Lembra que a gente combinou com o Alexei e com o time dele, lembra? Ah, é verdade. Ai, a gente vai ainda, filho. Lógico que vamos, olha, só que eu acho que, tipo, já tá mais... Nossa, já tá começando, tipo, o sol já não tá mais amanhecendo, né? Tipo, não é bem amanhecendo, já tá meio tardinho, assim, né? A gente atrasou, então, né? Vamos chamar o Alexei, vamos acordar ele, porque, meu querido, a gente precisa acordar... Deixa um magraninho, vai. É... Pois é. Alexei? Tá brincando comigo, né, Cole? Mano, ele deve ter algum tipo de brincadeira, não é possível. Pra onde ele foi? Eu não faço a menor ideia. Meu Deus, se a gente preparou... Ué, que isso? Isso aí é o quê? Abra, para Cole trouxa. Ops, Cole. Olha que... Cole trouxa. Oxi. Certeza que foi ele. Certeza que foi ele. Mano, tem um livro aqui, tem um livro, deixa eu ver... O que eles escreveram nesse livro? Bom dia, Cole, ou melhor dizendo, perdedores. Hahaha. Olha que desaforado. Enfim, saímos mais cedo para capturar os melhores pokémons primeiro que vocês. Olha que desaforado. É claro que o melhor time sempre está um passo à frente. Beijo, beijo. Be gostoso sem... E que que é isso? Que que é isso? Que negócio é esse? Eu não acredito que o Alexei fez isso com a gente, mano. Nossa, ele é muito desaforado e ainda se acha gostosão, né? Sem ser. O bicho magrinho daquele jeito se acha o top sem que não vai. Coitado daquele jeito. Mano, eu não acredito, velho. O bom é que, tipo assim, pelo menos eu estou um passo à frente deles, né? Porque além de ter lendário, eu tenho mega evoluções, né? Olha só para mim. Bem bonito, bem soberano. Mas, escuta. Não vamos deixar assim quieto, não, gente. Vamos atrás deles agora, aqueles pilantras. Foram na nossa frente. E pior que eu fiz o combinado do goelho. Eu falei, Alexei, vamos fazer um combinado. E daí meio que a gente chega lá e vai pegar os pokémons tudo junto. Porque eles não quiseram ir embora junto com a gente. Mano, eu estou muito bolado. Eu estou muito bolado com ele. Nossa, Alexei me paga. Eu vou pegar esse livro aqui. E vou levar, porque eu vou tacar esse livro na cara dele. Chega lá. A mesma coisa que eu vou fazer. Vai ser, plá, tacar na cara dele para ele aprender. Mano. Que cara, pilantra, né? Ele é aquele timinhozinho dele. Tranquilo o que eu fiz aqui, ó. Deixa várias ultraballs para a gente capturar. Beleza, beleza. Deixa várias ultraballs aí daquele jeito. O problema, mano, é que a gente não tem, tipo, nenhuma Master e não Pokébola do parque. Porque daí, tipo, vai que a gente encontra algum pokémon lendário por lá. De repente... Lendário Shiny? Vai, sob! Não, lendário Shiny não. Mas, gente, até onde eu sei, lá não tem só Pokémon Shiny. Lá tem Pokémon normal e Pokémon Shiny. Tem de tudo, entendeu? Ah, tá. Ai, ai, não sei o que a gente vai fazer, mano. Então, vamos aproveitar que está de manhã ainda. A gente precisa ir correndo. Porque, olha, de hoje não pode passar. A partir de amanhã a gente tem que ir para aula. Porque hoje a gente já voltou e o professor vai dar falta da gente. A gente está ferrado amanhã. Tudo isso é culpa do Alexei, que quis ir lá para aquela região hoje. A gente podia vir no final de semana que vem, não é não? Eita, eu também acho. Nossa, gente, vai sério. Eu estou bolado. Vamos lá, então vamos lá. Vou pegar aqui o Charizard. Simbora, meus queridos. Vamos lá. Não tem jeito, tá? Vamos ter que ir para aquela região. E, ó, vamos fazer o seguinte. Chegando lá perto, vocês sabem que lá está uma chuva gigantesca, certo? Sim. Mano, sempre no chão. Chegou perto, não tem chuva. Descemos para o chão porque está tendo muitos relâmpagos. Se não dá que ele acerta a gente, a gente já era, ok? Então, ok. Só vamos, meus queridos, lá para aquela zona. Que era, não me engano, a zona sul. Acho que é para cá, exatamente para essa região. Vamos embora. Vamos tentar encontrar esses cretinos. Vou mostrar para eles que a gente não precisa roubar para conseguir os melhores pokémons. Vamos lá. Meu Deus, galera. Chegamos na zona da tempestade. Você está vindo, pô. Olha isso, velho. Aqui não sei se é um bom lugar para a gente ficar voando. É bom a gente voar mais baixo. Cuidado, cuidado. Não era essa aqui a região onde tem os pokémons? Cadê que eu não estou vendo nenhum? É, não estou vendo nenhum. Meu Deus, caiu um raio aqui do meu lado. Nossa, velho. Cuidado. O que é isso, meu irmão? Qual é o pokémon aqui embaixo? Oxi, a chuva parou. Não. Ai, meu Deus. Gente, eu não estou vendo muitos pokémons, não. Mas, aparentemente... Ali, eu vi um. Eu vi um. Eu vi um. Aqui tem pokémon mesmo. Tem uma parte brilhando lá em cima. O que é aquilo? Eu acho que tem gente ali, galera. Vamos, 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 vamos. Calma, calma, vamos, vamos. Onde será que está aí? Deve ser o Alex Zayn. Pera aí, eu acho que... Nossa, quantos pokémons, velho. Que incrível. Vem, Charizard, volta. Calma, sai daí, sai daí, Zayn. Calma, calma. Eu estou aqui, estou aqui. Alex Zayn, Zayn, o que vocês estão fazendo? Cuidado, Consisconde também, Consisconde. Calma, calma. Cadê o Cyrus? Ah, então. Zayn, eu conto, você conta. Nossa, gente. Vai, vai. O que aconteceu, velho? Lembra que eu falei para vocês que tinha um local que estava tendo muito raio? Hã? Então, a gente veio aqui para tentar fazer... Ver antes de vocês, é claro. Ah, pera aí, pera, pera, pera. Antes de você explicar. Toma isso na sua cara para você aprender. Você está pensando que a gente é o que, Alex? A gente te espera. Meu Deus do céu. Caiu um raio aqui. Foi isso. Foi isso. Meu Deus do céu, velho. O raio, está caindo um raio que nem louco aqui. Como assim? Como assim? Isso que eu ia te falar, Cole. Eu e o Zed veio para cá. Eu e o Zed e o Cyrus. E começou a aparecer um tanto de raio, repentinamente. E aí, o Cyrus, sabe como é que ele é medroso, né? Deu no pé. Nossa, ele correu. Deu no pé? Como assim? Ele foi embora. Ele correu. Mano, mas por que está tendo tanto raio? Que região que está acontecendo? Porque, tipo assim, é como se alguma coisa estivesse controlando o tempo. Mas, tipo, é um tempo fechado que não está tendo chuva e só raio, mano. Isso aqui é preocupante. É estranho, Cole. É porque só tem raio nessa direção. Não tem outros locais. É só aqui. Eu percebi. Porque a gente estava vindo dentro da tempestade e até então não tinha tantos raios. É só que essa região que está com raio já faz muito tempo. Estou preocupado, mano. Estou preocupado. E o pior é que aqui está cheio de pokémons. Olha isso, velho. Olha o tanto. Tem muito pokémon, mano. Olha isso. Calma. Olha, aqui eu acho que é o lugar perfeito para a gente começar a tentar capturar pokémons. O problema é que, tipo assim, não sei se vai dar certo com esses montes de raio. Olha um pokémon aqui, ó. E é perigoso, viu, Cole? Vai que acerta na nossa cabeça. Exato, mano. Exato. A gente vai ter que tomar cuidado. Já não é bem na cabeça. Mas tá. Fala para mim. Vocês viram alguma coisa? Algum pokémon lendário? Não sei. Alguma coisa? Porque, tipo assim, para ter todo esse poder e esses raios, só um pokémon lendário, meu querido. Só um pokémon lendário. Então, eu pensei isso também. O Cyrus até comentou uma hora sobre isso. Nossa, gente. Meu Deus. Olha, então. A gente vai precisar ir atrás do Cyrus, mano. Para onde será que o Cyrus foi? Foi muito fácil ideia. Ele tinha correndo para lá. Você viu pelo menos a direção? Foi para essa direção? Aham. Ele está correndo para lá. Só que depois eu não vi onde ele foi. Nossa, velho. E agora? O que a gente vai fazer, mano? Mas o pior é que ele estava certo, viu, Cole? Do nada. Foi literalmente do nada. A gente estava aqui capturando o pokémon e começou um tanto de raio. Meu Deus. Oh, que barulho é esse? Vocês estão escutando? Que barulho? Estão escutando? Meu Deus. Gente. Eu escutei esse barulho. Os trovões pararam? Será que parou? Cadê? Cole, não sei. Cole, esconde, esconde. Isso é estranho. Cole, esconde, Cole. Meu Deus do céu. O que está acontecendo, gente? Gente, é aquele barulho. Que barulho? Que barulho? O que está acontecendo? Oxi. Gente. O que foi? Gente, eu estou vendo uma coisa lá em cima. Cole, foi esse barulho que apareceu antes de começar a pintar o trovão. Olha lá no seu. Olha aquilo. Espera aí. Aquilo não é possível. Não é possível que é o que eu estou pensando. Não pode ser o que eu estou pensando. Olha ali. Olha ali. Eu estou vendo. É o lendário? É o lendário? É o lendário? O lendário Zapdos? É o Zapdos. Eu acho que é ele mesmo. A lendária ave do trovão. Meu Deus do céu, velho. Não é possível. É por isso que está esse tempo maluco aqui. Olha isso. Ele voando lá em cima. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Xixi, xixi, xixi. Vem para cá. Vem para cá. A gente não pode aparecer, mano. A gente não pode aparecer. Se ele vier, ele vai lançar a raiva na gente. Essas criaturas costumam ser hostis, entendeu? Eles brigam muito por território. É isso que ele está fazendo. Mas com quem será que ele está brigando aqui nesse território? Olha isso. Será que tem algum Pokémon que é tipo do nível dele? Ele quer batalhar com ele? Mano, não sei. Ó, você capturou o Articuno da vida. Será que o Articuno consegue lidar com ele? Ou você acha que... Ah, eu acho que é por isso que eu vi com o Articuno para cá. Mano... Nossa, gente. O que foi que você fez? Alexei, hipótese alguma, ou você tira esse Articuno aí. Deixa ele guardadinho. Tá, tá tranquilo. Mano, e se a gente de repente capturasse ele? Eu acho que é meio... Você tem alguma Master Ball? Ninguém tem. Não tem Master Ball. O problema também é que ele voa muito alto. Você vê que ele está lá para cima? Eu acho que já é justamente para isso. Ele é um Pokémon inteligente. É um Pokémon muito inteligente. Ah, ele ligou. Esconde. Não estou vendo, não estou vendo. Olha na frente. Ele está voando tão alto. Eu não consigo enxergar ele direito, velho. Mano, o que será que ele quer aqui? Nossa, eu espero que ele não passe por aqui por perto, mano. Se ele passar... Ali, 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 ali. Ai, meu Deus do céu, ele está ali. Ele está ali. Calma, calma. Olha só. Gente, ele é um Pokémon top demais. Olha isso, mano. Meu Deus. Eu acho que ele não chegou a vent ainda, não. Eu acho que não. Eu acho que não. Vamos fazer o seguinte. Ele está rodeando por aqui. Eu acho que ele está sentindo a presença de alguma coisa. Eu poderia meio que trazer o Mewtwo para o Mewtwo brigar com ele. Só que o Mewtwo também... Não, não, não. Não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Ai, meu Deus. Aonde? Cuidado. Ele sumiu no meio das nuvens. Vamos fazer o seguinte, galera. Mano, quando eu falar já, a gente sai correndo daqui. Provavelmente ele vai voltar. Fica atento. Mas com os Pokémons ou correndo mesmo? Não. Correndo mesmo. Porque o que acontece? Os Pokémons vão chamar a atenção dele. A gente não pode chamar a atenção dele. A gente tem que sair vazado, correndo o mais rápido possível. Sacou? Aham. Entendi. Tá, meu Deus do céu. Cadê ele, mano? Cadê ele? Não sei. Ele sumiu. Não tô vendo. Ele sumiu. Tá, quando eu falar já, a gente vaza. Entendeu? Um, dois, três e... Vai. Vai, vai, vai. Já. Corre, corre, corre. 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 Ai, meu Deus do céu. O barulho de trovão. O barulho de trovão tá voltando. O barulho de trovão. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, gente. Corre pra lá. Vamos lá pra cima da montanha. Uma vez a gente encontrou uma caverna. Ai, meu Deus do céu. Se ele estiver voltando, a gente tá muito frito. Mano, um relâmpago daquele e a gente vira pó. Meu Deus. Cadê? Corre, corre. Michael, sobe. Eu tinha visto a caverna por aqui, velho. Eu tinha visto a caverna por aqui. Cadê a caverna? Que caverna, cu? Não sei. Eu tinha visto alguma coisa, velho. Corre, corre, socorre. Vamos aqui pra cima. Mano, vem fora. Ai, meu Deus do céu. É ele vindo. É ele vindo. Ele encontrou a gente. Agora já é. Ai, meu Deus. Não pode. Não pode. Corre todo mundo. Caverna, caverna. Vai, cu. Vai, cu. Não sei. Vamos pra cá, vamos pra cá. Meu Deus. Não sei, mano. Não tô encontrando caverna, não. Ai, meu irmão. Ferrou. Será que ele sumiu? Não sei, não sei, não sei, velho. Não sei. Cadê? Ele desapareceu? O pior é que agora ele sabe que a gente tá aqui. Bom, ele não é assim um pokémon tão inteligente, tá ligado? Pera aí. Ali é uma caverna? Cadê? Aqui, galera. Boa, boa, boa. Aqui, galera. Vem pra cá. Perfeito. Vai ser aqui mesmo. Vai. Entrei, entrei. Ufa. Calma, calma. Ufa. Ufa. Tá vendo? Cadê? Tá todo mundo aqui? Tá todo mundo aqui? Tá, tá tudo bem. Cadê ele? Vamos ver se ele tá rodeando por aqui ainda. Tem pokémon... Ele não ataca os pokémons que tem aqui. Parece que ele tá atacando outra coisa. Ele sumiu. Ele sumiu, mano. Eu tô achando aqui esse Mewtwo aí, Cole. Tira ele logo, vai. Tá louco? Soltou o Mewtwo? Depois que ele acabar com os hábitos, ele acaba comigo. Mas vai que... Sei lá, Cole. Deve ser por isso. Ele tá aqui por outro motivo. Ai, meu Deus do céu. Não inventa moda. Galera, é o seguinte. Vamos começar a elaborar planos. A gente vai precisar ir atrás do Cyrus. Eu só não sei como é que a gente vai sair daqui. Porque, sinceramente, ele não sai daqui. Não tá dando certo. Não tá dando certo. Calista, tá vendo ele? Não, não tá por aqui, não. Tem um pokémon ali embaixo. Mano, quanto pokémon. Quanto pokémon. Tem muito pokémon por aqui, ó. Cuidado. Não mostra a cara assim, Cole. Tá, relaxa, relaxa. Aqui dentro da caverna ele vai ver a gente, não. Mano, vamos ter que esperar até ele desaparecer completamente. E quando essa tempestade passar aqui, eu não sei se vai passar, mano. A gente vai atrás do Cyrus, porque realmente é muito preocupante o Cyrus se assumir assim. Eu vou sentar aqui e esperar ele vir. Vamos fazer o seguinte. Alexei. Diga. Ai, meu Deus do céu. Não sei se vai ser uma boa ideia. Vamos lá. É o seguinte. Vamos fazer um trato. Para de deitar. Você tá querendo deitar? É, dormir agora de momento. Não, eu tava testando o chão só. Ah, deve. Isso existe. Vou falar pra você. Olha, presta atenção. Você vai pegar seu Articuno e eu vou pegar meu Charizard. A gente vai dar uma volta para tentar atrair ele para outro lugar, entendeu? E depois que a gente atrair ele para outro lugar, a gente volta para cá. Só que eu preciso que você marque essa localização para eu te seguir depois, entendeu? Uma pergunta. Você já pensou o que fazer depois de acontecer? Porque você sabe que ele vai atacar a gente, né? Sim, a gente vai ter que desviar, entendeu? Você tem que ser inteligente. Ó, eu acho que você tem... Confira no Articuno. Isso, você confira no Articuno. Porque eu e Charizard, meu filho, nós estamos... Ó, nós estamos os bingues aí, entendeu? A gente já está preparado para tudo, esse tipo de coisa. O problema é o seguinte. Em algum lugar, ele vai estar por aqui voando. A gente vai ter que voar, meio que atrair ele para outro lugar para a gente poder sair daqui. Para os meninos poderem sair, entendeu? Então, é o seguinte. Vocês ficam aqui, vocês só saem quando a gente voltar. Sacaram? Sim, sim. Beleza, então. Vem, 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 vem. Vai, Cole, vai, Cole. Ele vai aparecer. Fica atento, porque ele vai aparecer. Vai, vamos rápido. Cuidado com... O Alexei, ele quer brigar essas horas. Não, não, foi sem querer. Vai, 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 vai. Marcou a localização, Alexei? Pronto. Vai. Marquei, Cole. Vambora. Tá. Tá me seguindo? Tô, pode ir. Tá, eu estou voando aqui. Vou ver se ele aparece, mano. Meu Deus, a gente não topou, velho. Isso é muito perigoso, Cole. Muito, muito, muito perigoso, velho. Você sabe que no ar é vantagem para ele, né? Para nós também. Nosso Pokémon também voa, entendeu? Mas ele... Não sei, não sei. Não estou muito confirmado com isso. Mano, cadê ele? Cadê ele? Para onde será que ele está? Você quer voltar naquela árvore? Lá para o lado da árvore? Vamos, então. Se ele levou um dinheiro, era para cá aqui, eu acho. Eu acho que eu lembro. Espera aí que eu estou indo. Espera aí que eu estou indo. Espera aí, você está vindo comigo? Vamos perder, Alexei. Estou atrás. Espera aqui, eu estou logo atrás. Mano. Nossa, eu estou vindo muito Pokémon, velho. Que incrível, gente. Que incrível. Ali, Cole. Cole. Aonde? Na direita. Ali, ali. Cuidado. Ele vai começar a atacar raio. Espera aí, vamos passar perto dele. Vamos passar perto dele. Quer tentar dar um ataque nele? Um ataque? Não sei se é uma boa ideia. Isso é uma Pokémon ataca fogo. Alexei, não para de olhar para todos os lados ao mesmo tempo, mano. Não para de olhar. As costas estão olhando toda hora, Cole. Ali, Cole. Ali, ele está vindo. Ele está vindo. Cuidado. Ele vai atacar raio. Vou tentar soltar fogo. Tentei acertar fogo no Deus. Tentei acertar fogo no Deus. Vai. Calma, eu vou tentar aqui. Meu Deus do céu, mano. Vai, Alexei. Tenta atacar o gelo nele. Calma, eu vou tentar. Não vai, Cole. Calma. Estou tentando. Estou tentando. Vou tentar. Vou tentar. Ai, meu Deus. Estou enxergando. Vai, Charizard. Solta fogo. O Charizard também está com medo. O Charizard não está querendo atacar. Cole, ele é muito rápido. Você viu? Alexei, é o seguinte. Vamos tentar atrair ele para cá. Vamos tentar atrair ele para lá. Vai reto. Eu vou seguir você. Beleza, beleza. Vem vir atrás. Eu vou tentar desviar dos raios dele. Vamos tentar levar ele para o chão, que a gente usa o Pokémon para atacar ele. Não sei se é uma boa ideia. Vamos atacar ele agora. Ele é um Pokémon lendário. Vamos tentar evitar o combate. Olha ele atacando raio. Meu Deus, eu estou vindo. Eu estou vindo. Estou vindo, na real. Não estou nem vindo. Meu Deus. Será que ele está vindo? Calma, eu acho que ele está seguindo a gente. Ele está vindo. Ele está vindo. Ele está vindo. Ele está vindo. Vamos tentar despistar ele aqui atrás dessa árvore. Vem, Alexei. Vai ficar atrás. Estou indo. Desci, desci, desci. Vai, vai. Corre, corre. Cadê você? Foi. Deixa ele passar para lá. Deixa ele passar para lá. Ele vai procurar a gente. Ali em cima. Está indo para lá. Está indo para lá. Está indo embora. Isso. Continua indo. Vai, vai. Agora é hora. Vou abaixo, vou abaixo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Alexei, eu não lembro onde eu aluguei exatamente, meu querido. Me segue, me segue. Onde é? Ai, meu Deus. Cadê você? Corre, a gente tem que ir muito rápido. Porque se ele vem voando, ele vai vir atrás. Beleza, beleza. Ele foi para lá. Mano, provavelmente daqui a pouco essa tempestade passa. Porque tipo assim, ele só fica... A tempestade parece que só fica por onde que ele está, entendeu? Que não é possível. Essa tempestade é muito estranha. Tá, mas agora você quer capturar Pokémon ou você quer ir embora de uma vez? Gente, a gente vai ter que sair daqui e procurar o Syrus. É nossa prioridade. Pra capturar Pokémon. Você acha que eu estou preocupado com Pokémon? Eu estou preocupado com o Syrus, gente. Aqui, Kiko. Vambora. Gente, conseguimos. Prepara tudo. Vambora. Gente, 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 gente. Prepara as coisas aí que a gente vai vazar. Assim que a chuva passar significa que ele vai estar longe o suficiente e a gente vai vazar daqui e a gente vai atrás do Syrus, ok? Fechou, fechou. Fechou, fechou. Beleza, mano. Ai, meu Deus do céu. Conseguiu mandar ele para longe, velho. Eu só espero que tudo dê certo e que tudo esteja nos seus conformes, tá? Vai, vem aqui para trás, Alexei. Sai daí de fora. Calma, eu estou aqui. Vem, vem, vem. Ó, sem preocupação para capturar Pokémon, entendeu? Vamos nos preparar e a gente vai sair daqui assim que essa tempestade maluca passar, mano. Meu Deus do céu. Tá tenso, tá tenso. Mas a gente vai conseguir. Esse é Zapdos. Agora eu vi quem é Zapdos. A lendária Pokémon. O lendário Pokémon. Abre. Que isso? Que isso? Não equivocou o Pokémon do nada. O seu Pokémon está se machucando, gente. Que que é isso? Zayde, você está maluco? Pois é, Kereiko. O que a gente menos quer é chamar atenção. Prestem atenção. A chuva passou e a gente sai, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.